Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15, versículo 58 e tem o seguinte texto Portanto, meus amados irmãos sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão Para nossa reflexão essa lição, pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna trouxe esta mensagem Ação Nas lutas do dia a dia todos somos impelidos a várias operações para avançar no caminho sentimos desejamos pensamos falamos estudamos aprendemos conhecemos ensinamos analisamos analisamos trabalhamos entretanto é preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto desejar com acerto para pensar honestamente pensar honestamente para falar aproveitando falar aproveitando para estudar com clareza estudar com clareza para aprender com entendimento aprender com entendimento para conhecer discernindo conhecer discernindo para ensinar com bondade ensinar com bondade para analisar com justiça e analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem porque em verdade todos somos diariamente constrangidos a ação e pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino criando para si mesmo a inquietante descida a treva ou a sublime ascensão a luz se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriojaneiro.am.br e nossas redes sociais lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice é o Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM construindo um mundo melhor com a vida e suas detínijdas da missão linda